Olá, crianças! Eu sou a professora Flávia, do segundo ano. Alunos, professora Cleide N. Trabalho com o terceiro ano do ensino fundamental. E hoje, antes de nós começarmos a nossa aula de ensino religioso e arte, vamos compartilhar a palavra. Olha só, o que o Senhor tem para nós hoje, alunos? João 3,16, olha o que nos diz o Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, o seu único filho, um ingênuo, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Alunos, olha que palavra abençoada, o tamanho do amor de Deus para conosco. Ele destornou o seu único filho para pagar o preço dos nossos pecados. E hoje, na nossa aula de ensino religioso, nós vamos contar uma história bem legal que está lá na Bíblia. Você sabe o que é a Bíblia? Alunos, a Bíblia é o Senhor falando conosco. Quando nós lemos a Bíblia, o Senhor está falando conosco. E quando nós oramos, nós estamos falando com o Senhor. É isso aí. E agora, nós vamos estar falando sobre o plano de salvação. E aqui estão as etapas em que nós, eu e você, temos que passar para ganharmos a salvação. Alunos, vamos observar essa representação de um coração. Quando nós olhamos para este coração, olha a cor deste coração. Amarelo. Eu, quando olho aqui para o coração amarelo, me dá uma impressão de ouro. Olha só, o Senhor, na palavra dEle, alunos, Ele disse que ia para o Pai preparar morada para todos nós. É por isso que precisamos cumprir os estatutos do Senhor. Porque lá no céu, as ruas são de ouro e de cristais. É isso aí, crianças. Olha só, um coração preto, ele representa o pecado. Mas, Tira, o que é o pecado? É quando você conta uma mentirinha, você resolveu alergar o papai e a mamãe. E nós temos que não pecar. O pecado, ele nos afasta do amor de Deus. Alunos, olha só. Há representação com a cor do coração em vermelho. Vermelho, quando nós olhamos para algo, vem alguma representação do que? Tem sangue, e sabemos que o sangue, ele é vermelho. E que o coração é que bombeia o sangue em todo o nosso corpo. Olha só, irmãos. Essa representação deste coração é o preço que o Senhor pagou lá na cruz. Quando ele derramou o seu sangue para pagar o preço dos nossos pecados. Porque o Senhor não tinha, não tem pecados. Os pecados eram nossos. E foi ele que pagou esse preço. Então, vamos ler a palavra do Senhor para nós conhecermos o propósito de Deus para nós. Aqui, nós temos um coração branco, limpinho. É assim que o Senhor quer que nós façamos com o nosso coração. Nós arrependemos o nosso erro, nos arrependemos e temos que pedir perdão e não praticar mais. Só assim nós vamos ter um coração limpinho, conforme a vontade do Senhor. Alunos, olha só, um coração verde. Professora, mas raramente eu vejo um coração verde. Mas o verde representa o quê? A esperança. Alunos, a esperança que eu e vocês temos de um dia alcançar, estar lá no céu com o Senhor. Olha só, esperança. É isso que o Senhor tem para nós. Nós cumprimos os estatutos. A nossa esperança é um dia estar morando lá no céu com o Senhor. Lembre que lá no céu não existe sofrimento. Não existe morte. Não existe dor. Lá no lugar de paz. E as duas são de quê? Que nós acabamos de falar. São de ouro e de cristais. Então, alunos, essa representatividade aqui do coração verde. Então, vamos cumprir os estatutos do Senhor. Então, crianças, olha só. Deus está lá no céu preparando um lugar para mim e para você. Precisamos nos livrar do pecado que há de mim e você. Falando sempre a verdade. O Senhor morreu na cruz para nos salvar. Para isso, nós temos que ter o coração limpo. Limpinho de todas as coisas erradas. De tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Assim, nós queremos um crescimento espiritual. Nós nos alimentamos. Nós estudamos a nossa saúde. O nosso crescimento espiritual é quando eu leio a palavra que eu busco ao Senhor. Que eu faça as minhas orações. E esteja em comunhão com os meus irmãos. Isso tudo vai fazer com que eu cresça espiritualmente e alcance a salvação. Ok, galerinha? Alunos, agora nós fundamos a nossa aula de ensino religioso. Porém, nós temos a nossa aula de arte. Nesta aula de arte, os alunos do segundo ano da professora Flávia, como também os alunos do terceiro ano da professora Cleide N, irão ilustrar a história que nós contamos para vocês. No caderno de arte, vocês vão falar do plano de salvação. E o que vocês entenderam de cada representação desses corações. É isso aí, galerinha. Ensino religioso e artes caprichem na atividade, fazendo o cabeçalho com letra maiúscula e representando cada coração aqui, o que você entender. Ok, segundo ano? Alunos, beijam, fiquem paz e até a próxima aula.